De Frutíferas Orgânicas Como saber a diferença de um botão floral para um bruto? Vou mostrar alguns exemplos para você, que tem uma pitai e não sabe quanto está saindo um bruto e um botão floral e de onde eles saem, fiquem comigo até o final que vocês vão aprender. Bom pessoal, primeiramente de onde saem os frutos, os brutos, está vendo esses espinhos aqui? Todos esses espinhos que vocês veem na pitai, é daí, pode observar, comparando o que está falando, ele empurra, isso aqui é um bruto, tá pessoal? Vamos mostrar primeiro então a diferença do bruto. O bruto, está vendo? Ele é fininho, está vendo? Ele é fininho, sai meio enrugado com as bolinhas na ponta. E o botão floral, que eu vou mostrar mais exemplos aqui, está vendo? Ele é redondo, ele é mais liso, vou mostrar um outro mais adiantado aqui para vocês, tem vários aqui, tá gente? Ó, está vendo? Ele aqui é mais liso. Vou ensinar para vocês também como diferenciar, se você tem pitai da polpa vermelha ou da polpa branca, como diferenciar, assim, é muito fácil, vocês vão ficar surpresos. Então vamos lá, diferenciar então o botão floral da pitai da flor branca e da flor vermelha, tá? Ó, esse aqui então é o botão floral, ó, esse é da polpa branca. Por que que eu sei? Como que você sabe, ó, está vendo? Em torno dele, a maioria das vezes ele está, é, é verde, né? E só na pontinha é bem sutil vermelho. Agora olha só da vermelha a diferença, olha só. Tá vendo, ó? Ele é um pouco mais alongado, ele não é tão redondo quanto, como o da, o da branca e outro, ó. Em volta das, como se fosse as sépulas, nas pétalas aí, ó, ele é todo contornado de vermelho e no meio tem um risquinho em vermelho, olha só. Olha a diferença, voltando de novo na branca, olha só. Ó, tá certo? Ó, está mostrando alguns, alguns outros botões florais para você. Qual que é esse aqui, pessoal? Escreve aí pra mim. Vamos ver quem acertou? Branca. E esse aqui de novo, qual que é, pessoal? Escreve aí pra mim, vamos ver quem vai acertar? Branca de novo, tá? Vou botar um, dar um, um espaço aqui pra vocês verem o tanto de botão floral que está, olha só. Só naquela galha ali, ó, olha lá, tem um, dois, três, quatro, olha lá. Qual que é aquele ali, pessoal? Tá branca, né, ó, tá vendo? Então é bem tranquilo, olha pra você ver da vermelha, como é que ele é. Mesmo um pequenininho ali, gente, ó. Olha o tamanho dele, pequenininho, já dá pra ver que é da vermelha, tá vendo? Então eles são bem distintos, tá certo, pessoal? Então eu acho que é isso aí, eu acho que deu pra todo mundo entender, né? Qual que é a diferença aí de um, é, quando que está vindo aí um botão floral e quando está vindo um galho, né, ó. Tem mais alguns botões florais ali, deixa eu ver se eu acho mais algum galho. É, a maioria eu já tirei. Ah, ah, tem um ali em cima, gente, ó, olha só. Tá vendo, gente, ó, como é que ele é fininho, olha lá, cheio daquelas bolinhas pequenininhas nas pontas ali, ó. Então se trata de um galho, né? Mas se eu, ó, quanto que eu devo tirar, quanto que eu devo deixar? Então, pessoal, essa planta que eu estou mostrando pra vocês aqui é uma planta adulta, né, com mais de três anos, né, já tem a copa toda formada. Então no meu caso aqui eu não tenho interesse no momento aí de sair novos galhos. Eu quero produção, eu quero, é, eu quero novas, eu quero frutos, né, então tudo quanto é galho que está saindo no meu caso, que eu já tenho uma planta formada, né, eu vou retirando os galhos e deixo somente os botões florais. Ah, ó, se não acabei de plantar minha pitai, acabou de, de, de alcançar a copa, eu usei aquela técnica que você ensina no canal aí como fazer minha pitai e produzir, mas tá saindo galhos, né. Se você está formando a sua pitai, você tem que deixar os galhos, beleza, pessoal? É isso aí, um vídeo bem curto, bem direto ao ponto mesmo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe no comentário aí que eu faço um outro vídeo específico pra vocês, beleza? Abraço!